Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Google Drive. Estamos trabalhando a ferramenta Documentos Google. Menu, Inserir. Temos as opções iniciais, Imagem, Link, Equação, Desenho e Tabela. Clicando na opção Imagem. Podemos inserir uma figura a partir desta tela. Esta figura pode estar no nosso computador, para isso precisamos fazer um Upload. Estamos na opção Upload. Clicamos aqui em Escolha uma imagem para fazer Upload. Vou aqui, na determinada pasta, escolher esta imagem. Ele faz o Upload, transfere a imagem do seu computador para a nuvem Google e insere no seu documento. Com a imagem inserida, posso editar, trabalhar sua dimensão, posso centralizar, posso alinhar tanto à direita quanto à esquerda. Clico nela, apertei o Delete no teclado, ela apagou. Continuando na opção Inserir, Imagem, podemos também tirar uma foto com a nossa webcam, caso você tenha uma webcam. E esta foto pode ir direto para o seu documento. Uma outra opção é uma URL, de onde está localizada a imagem. Então, é uma imagem que está na internet. Você vai pegar o endereço, que é o link da imagem. Vai colocar ali, a imagem vai aparecer e você vai poder inserir a imagem no seu documento. Algumas imagens que podem estar nos seus álbuns, e imagens que podem estar no próprio Google Drive. Cliquei lá em Drive, voltando aqui, quando eu cliquei em Google Drive, aparece esta tela, que são as pastas do seu Google Drive. E as imagens que, porventura, estão presentes lá no seu espaço em disco do Google. Aqui, a mesma imagem também, eu já tinha inserido no Google Drive. Também tenho ela aqui. Posso inserir também a partir do Google Drive. Ok? Porque lá no meu Google Drive, esta imagem já existe aqui. Eu fiz o novo upload arquivo. Joguei a imagem para a minha caixa, para o meu espaço em disco de informações do Google. inserir usando, no documentos Google, usando a opção, inserir imagem Google Drive. Ok? Aqui eu retorno. Certo? Essas são as principais opções para você inserir uma imagem no seu documento. Temos também a inserção de links. Posso colocar aqui, por exemplo, inserir link. Vou aqui digitar IFES. Vou colocar aqui o endereço www.ifes.edu.br. Aplicar. Ele criou aqui uma, colocou aqui a palavra IFES e um link relacionado a ela. O seu texto vai aparecer assim. Se você colocar o mouse em cima, der um clique, aparece o endereço. Se você clicar aqui, ele já vai abrir o site para você. Ok? Temos também como inserir equações. Ele vai habilitar a barra de equações para você inserir as equações. Ok? Temos também a opção de inserir desenho. Se você escolhe inserir desenho, vai surgir uma nova tela, onde você pode realizar algum tipo de desenho aqui. Vamos supor, existem várias formas para você trabalhar. Vamos supor que eu queira escolher esse aqui. Fazer aqui. Certo? Fez o seu desenho, clique em salvar e fechar. Aqui o seu desenho vai aparecer no seu texto. Está aqui o seu desenho. Você também pode inserir uma tabela. Inserir. Tabela. Aqui eu escolho o tamanho da tabela. Ok? Vamos supor que eu queira uma tabela 3 linhas e 3 colunas, ou seja, 3 por 3. Aqui está a tabela. Tabela 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas. Certo? Ok, gente. Por enquanto é isso. Até a próxima aula. E aí E aí E aí